Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Isa e bem-vindos a mais um vídeo deste canal que tá ficando ó, um chuchuzinho. Bom, antes de começar o vídeo eu já peço pra que vocês se inscrevam no meu canal pra vocês não perderem nenhum vídeo meu, tá bom? E hoje eu vou falar sobre as maiores vilãs das histórias em quadrinhos. E se você já gostou desse tema do vídeo, deixa o seu like aqui embaixo, ó, meta de like hein galera? 25 likes, tá bom? Se a gente atingir essa meta de 25 likes eu vou fazer a parte 2 desse vídeo, beleza? Então já deixa o seu like aqui embaixo, se inscreve no canal e bora pro vídeo! Bom, eu separei aqui algumas das maiores vilãs do universo da Marvel e da DC. Então não necessariamente são as maiores vilãs em questão de poder e tals, mas são vilãs super poderosas desses dois universos, tá bom? E não tá em sequência, então não tá em ordem de poder, quem é mais poderosa do que a outra, e sim em ordem aleatória. Então pra começar essa top lista de vilãs, eu vou começar com a Fênix Negra. Impossível falar da Fênix Negra sem falar da Jean Grey. É verdade. Jean Grey é conhecida como Garota Marvel, uma super telepata do universo dos X-Men. Ela é uma mutante muito poderosa, pra vocês terem noção, ela é level 5. Mas vocês devem estar se perguntando, ué, a Jean Grey não é do bem? Sim, a Jean Grey é do bem, porém a Fênix Negra não. Fênix Negra é uma entidade cósmica que já esteve em alguns mutantes, porém só o corpo da Jean Grey que conseguiu hospedar tamanha entidade. De início, Jean Grey conseguia equilibrar a Fênix Negra, né, os poderes da Fênix Negra. Porém, conforme foi passando o tempo, a Fênix Negra foi dominando a Jean Grey completamente, tanto o corpo quanto a sua mente, deixando-a indestrutível e com poderes ilimitados. A Fênix Negra, ela é tão poderosa que ela chegou a destruir um planeta com mais de 7 bilhões de habitantes, só com o poder dela. A próxima supervilã é a Mística. Mística é uma mutante do universo da Marvel, onde o seu maior poder é se transformar em qualquer pessoa. tanto homem, quanto mulher, quanto animal, ela consegue se transformar em tudo que for ser vivo. Ela consegue imitar tanto a voz da pessoa quanto a aparência e as roupas, enfim. Eu não estou de bem com o meu cabelo, está uma bosta. Ela é uma das vilãs mais antigas do universo da Marvel. Ela teve aparições desde o século XIX. Nossa, e a luz está pegando na minha mão, ó. Uh, ó. Estou quase uma super heroína também aqui, ó. Poder do Sol. Seus poderes vão além das imitações. Ela tem uma super capacidade hipnótica. Seus poderes de hipnose são tão fortes que ela conseguiu hipnotizar ela mesma pra conseguir escapar do Rei das Sombras, que é um telepático tão forte quanto o Professor Xavier. É o bicho é o mesmo, hein, doido? Então, pra você ver o poder de telepatia da mina, cara. Ela mesma se hipnotizou pra poder enganar um outro cara, tipo... Falei que essa lista ia ser, ó, top. A próxima super vilã não é nada mais, nada menos do que mais uma ruiva pra essa lista, porque, né, gente? Eu adoro ruivas, né, tipo... Estou falando de Era Venenosa. Antes de se... Não, essa luz está me incomodando muito. Vou tentar vir mais pra trás, pra parar de pegar essa luz. Antes de se tornar uma das maiores vilãs do Batman, Era Venenosa era conhecida como Doutora Pamela Lilian Easley, uma cientista especializada em botânica. Ela é obcecada por plantas. Ela usa as toxinas das plantas e o poder da sua mente pra controlar as plantas. Enfim, ela consegue também envenenar os seus inimigos através do beijo. Poderosa essa, hein? Tem que pensar duas vezes antes de querer dar uns catas na Era Venenosa. E por último dessa lista, mas não menos importante, tinha que ter o quê? Uma loira nessa lista, né, meu povo? Porque é só a ruiva aí, né, é só... Estava baseando no meu gosto. Eu estou falando de Emma Frost. Emma Frost é considerada uma das maiores telepatas do planeta. Ela vem de uma família rica e tradicional de Boston, os Frosts. Porém, eles são uma família completamente conturbada. Conturbada. Isso aí. E por isso, ela resolve fugir de casa. Na época da escola, ela já usava seu poder de ler mentes pra poder tirar notas boas nas provas. Quem não gostaria de ter um poder desse, não é, meus amigos? Nossa, eu uso muito na faculdade disso. É verdade. Ela é uma pessoa totalmente fria e calculista. Ela consegue esconder os seus sentimentos por mais crítica que seja a situação. Ela está entre os cinco maiores telepatas e ela também consegue transformar seu corpo todinho em diamante. Então é isso, meu povo. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, você já sabe. Se inscreve no canal. Compartilhe esse vídeo com seus amigos. E, ó, meta de like, hein? 25 likes. Se tiver 25 likes, eu faço uma parte 2 desse vídeo. E trago as mais maravilhosas vilãs do universo da Marvel e da DC, beleza? Então é isso. Muito obrigada por assistir esse vídeo. E tchau!